Boa noite, gente. Olha só, tá vendo essa janelinha aqui do banheiro? O que que eu fiz? Tem essas plantinhas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, esses vasinhos aqui, artes especiais, eu vim aqui e coloquei na janelinha do banheiro, coloquei dois iguais e umzinho diferente, tá vendo? Olha, que linda. Olha que gracinha também, pra você também botar na janelinha do banheiro. Isso aqui é corrente da janelinha aqui, que tá rebetada, tem que acertar aqui. Mas olha como ficou mandando assim, gente, olha. Vocês também podem colocar também plantinhas também de água, pequenininha também, naturais. Essa aqui é artificial. Pode colocar também aqui plantinhas naturais, né? Isso aqui é um adeto que eu tive de artificial. Você pode também colocar um vasinho pequenininho, tipo esse aqui mesmo. E colocar a aguinha e colocar pepe laminado também, que fica bonita também. Essa é mais uma dica pra vocês também, como que é janela do banheiro, fica bonitinha com as plantinhas também, gente. Mesmo sendo artificial, tá vendo? Beijinho e até eu passo uma dica pra vocês. Se vocês gostaram, dão lá e dão like, tá bom? Lembrando que todo dia eu coloco o videozinho no canal pra vocês, tá bom, gente? Tô rindo, tchau. Obrigado.